E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do Shiryu V1. Hoje nós temos um vídeo diferente. Hoje vai ser um vídeo de notícias. Algumas horas atrás, a página oficial do Facebook do Green Soul foi postado um anúncio de um concurso de frases. Ou seja, você vai poder mandar frases sugerindo frases para botar dentro do jogo. Se a sua frase for escolhida, ela vai estar dentro do jogo. Muito legal, não é? Mas não é só isso. Se você não percebeu, eu vou destacar aqui para você. Mas primeiro eu vou ler aqui o anúncio completo, com uma tradução livre que eu fiz. Preste atenção aí e no final eu revelo o que está escondido por trás desse concurso. Caros Exilados Qual seria sua mensagem para aqueles visitando as áreas mais horripilantemente assustadoras no jogo? Inspirando nem mesmo a mais remota cintilação de desejo de parar no início da noite. Esse local é um mistério cujo nome ainda será revelado. Nós decidimos mais uma vez soltar o concurso a algum aviso amigo. Uma chance não só para conseguir uma recompensa agradável, mas para deixar uma marca no desenvolvimento do jogo. Siga essas regras para participar. Venha com uma mensagem para ser mostrada para seu companheiro exilado na medida que ele visitar uma marca da alma na nova localização. Poste uma mensagem com a hashtag Grim Soul Mark na sua página do Facebook publicamente. Alternativamente, você pode compartilhar sua mensagem usando a hashtag Grim Soul Mark nos comentários abaixo. Somente comentários serão considerados. Respostas a outros comentários não. Sua mensagem deve carregar a atmosfera do Grim Soul. Mensagens devem ser originais. Não podem já estar contidas no jogo. Mensagens não podem ser maiores do que 70 caracteres, incluindo os espaços. Sua mensagem pode ser uma dica útil ou prejudicial, ou até mesmo um aviso de congelar até os ossos. Nossos favoritos pessoais no meio de todas as mensagens submetidas serão trazidas para o jogo. Os autores das três melhores escolhidos pelos criadores do Grim Soul ganharão um set de armadura escalada e a arma mais ultimate de longe, uma alabarda afiada até o nível 5. Mande sua mensagem até 1º de agosto, 12 horas UTC, ou seja, 9 horas horário de Brasília. Os vencedores serão anunciados em até 2 dias, 3 de agosto. Então, esse foi um anúncio oficial na página deles. Mas o que você tem que prestar atenção não é só no concurso. O concurso é muito legal, ok, vai dar algumas recompensas legais também, sua frase vai poder estar no jogo. Mas o mais importante é quando eles dizem nova localização, ou seja, vem novo mapa por aí. E com isso, muitas novas gameplays. Se você não quer perder nenhuma gameplay no novo mapa, quando ele sair, vou estar postando o mais rápido possível a primeira gameplay nesse novo mapa, nova localização. Eu não sei ainda o que vai ser, eles não deram detalhes ainda do que vai ser, qualquer outro detalhe que eles vão dando ao longo do tempo. Eu vou estar trazendo aqui para você. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e saber tudo sobre o novo mapa do Grim Soul. Vamos que vamos! Valeu! Fui! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho